Olha a cara daquela ali ó Não gostou nada Ó Baby Seus amigos Baby 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 Oi as minhas amiguinhas Tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um próximo canal com a sua gente no Porto Real de Matela Para você que é novo aqui Sejam muito bem-vindos Recebem um forte abraço e te convido a se inscrever no canal Todas as terças-feiras No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Os peixinhos maravilhosos para o vídeo de aniversário Que minha vizinha é muito fofinha Então fique com o vídeo aí E já vai deixando o seu like Tchau, tchau Ó gente, esse é o peito que eu ganhei Da vizinha Tem três, dois machos E uma fêmea Ai que fofinho, gente A gaioda, eles é imenso Eles brigam, tem que separar eles Mas eles são muito fofinhos Acho que é aqui, assim Vai assim, ó É assim, ó Mas é pro lado de Deus Eu sei, vai ter que ensinar eu não sei É porque é bem preto Tem um outro em dois Olha a cara daquela ali, ó Não gostou nada O bebe Sou só meio que bebe 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 Vou tentar Tem que pôr aqui, ó Embaixo Aqui Pé, embaixo Porque tem um aqui em cima Um médio e um embaixo Aqui? Aqui? Uh-huh Um fúrano 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 Olha lá! Capão não vai escapar! É bem caldo! Ai, Ariel! Pega o verde! Vamos escapar por aí! O pai tá com medo! Eu sou cedo! Capão! 3 horas depois... Caiu da mão! Não! Tá bichando! Tá bichando! Olha, gente! Que lindo ele é! O verde! A gente escolheu o verde pra ficar sozinho! Ai, ele tá assustado! Coloca aí embaixo nos comentários qual nome eu devo dar a ele, gente! E eu tenho esse outro aqui, ó, gente! O nome dele é Tico! É um canário! Muito fofinho, né, Tico? E agora ficou esses dois, gente! Coloquem aí nos comentários! Que nome eu devo dar a ela e a ele aqui, gente! Eles são muito fofinhos! Tico! Adorei a casinha deles! Ai, meu passarinho não cantou! Vamos lá, Denis! Tico! Tico! Oi! Bye. Oh, for food. Gente, e ela come maçã? Esse aqui, ela come maçã Minha cachorrinha adora frutas Todas as frutas ela come Salada, alface, tomate, banana Manga Ela come de tudo Abacate, cenoura, maçã Todas as frutas e toda a salada Até a cebola Que linda, né gente? Ela adora O legume dela favorito é o tomate Bye Bye, guys Hey, baby Bye, bye Bye Yum 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 Girl Bye Peace Love is true Found my partner Love is true Found my partner Love is true Bye, bye Bye, bye